Olha pra ele, dominou e Denilson passando pro Uri Alberto, é pra fazer o gol, bateu, golaço, goooooooool! Uri Alberto, um golaço sensacional e ele, Denilson, uma tabela maravilhosa, sobrou pra ele, ele é goleador, ele é matador, ele é finalizador. Pra ti que é pai, pra ti que é colorado, pra ti que sofre com os seus filhos eventualmente, pra ti que tem orgulho deles e que tem orgulho pelo Internacional. Está aí o Inter, fazendo o gol, largando na frente, 18 minutos de partido, o Inter faz 1x0, um golaço num tabelamento adulto do Internacional, melhor até do que os tabelamentos do Flamengo. Pois aí está o gol do Inter, aí está a vantagem, Inter 1x0 no Maracanã, Bianchini! O Inter mostra que o Flamengo pode ser um super time, mas com vontade, com organização e com raça, é capaz de bater o atual campeão brasileiro. No Maracanã, a bola foi tomada pelo Uri Alberto, que encontrou o Edenilson, que lançou de volta para o próprio Uri Alberto. Ele ficou cara a cara com o goleiro, esperou ele cair e tocou no seu canto esquerdo, sem chances pra defesa, um gol digno de Maracanã. Por enquanto, o Inter abre o marcador, 1x0 pro Colorado, Diogo! Primeira finalização do Inter, primeira chegada no Internacional, o Pedro usou uma expressão muito feliz, jogada madura. O Edenilson e o Uri Alberto estavam entre quatro jogadores do Flamengo, e é assim que o Inter pode agredir. Com o Patrick pela esquerda, o Edenilson pela direita, o Inter faz 1x0 numa partida madura, Bertoncelos. E Uri Alberto marca seu segundo gol neste Brasileirão, seu vigésimo gol pela equipe colorada, e vai dando a vitória do Inter, que acaba com a invencibilidade de Renato no Flamengo. O Inter pula para a 12ª colocação, agora com 18 pontos. Sarávia sai jogando lá pelo lado direito, passou pelo marcador, quem sabe cruzar gringo, levantou a bola para o Patrick, dominou o bate, Patrickão. Preferiu por Uri Alberto para bater, bateu, gol! Gol! Gol do Internacional! Esse é para ti, Renato! Para tua prepotência, para tua mania de grandeza, essa é a grandeza do Internacional, não é tua, Renato! Tu tá tomando 2x0, podia estar tomando mais, Renato! Tu escapou de um gol de Uri Alberto, e agora ele tá fazendo mais um! Há exatamente 40 minutos, o Patrick tocou a bola do Uri Alberto, e mesmo contra dois zagueiros, ele desferiu o chute de pé esquerdo e marcou o gol! Inter demais, 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 torcedor colorado! O Inter do seu tamanho, o Inter maduro, o Inter grande, o Inter campeão do mundo, até em cima do Barcelona, porque não pode ganhar do Flamengo! Enfeitado o Flamengo, pernóstico o Renato! Tá aí a resposta colorada! E você, você que é papai colorado, no dia dos pais, você não acreditava, não é? Pois é, mas o Inter está lhe dando aquele presente que você queria! O Inter tá fazendo 2x0, o Inter é demais, Bianchini! Gol Maracanã, o Inter ensina o Flamengo como se joga de forma competitiva! Uri Alberto pode não ter feito pelo menos o gol mais fácil, mas em nova oportunidade, ele foi lá e guardou! Recebeu a bola do Patrick, aberta na esquerda no lance de ataque! E finalizou forte, só que a bola ainda desviou na ponta da chuteira do Gustavo Henrique, matando o movimento do goleiro de Diego Alves! O Inter surpreende e mostra a sua força na capital! Rio de Janeiro, pelo menos o Inter vai vencendo por 2x0 o Flamengo, Diogo! É, o contra-ataque do Inter é de cartilha, Edenil, São Patrick jogando as melhores partidas disparadas no ano, Yuri Alberto tem insistido, melhor atacante do Inter. Agora, tínhamos que falar de Sarávia, pelo lado direito, parece que voltou aquele bom tempo do Sarávia, não é que o Inter tá fazendo 2x0, isso ajuda em que o Inter na tabela de classificação? O Internacional é 12º colocado com 18 pontos e Yuri Alberto está fuzilando 100% de Renato no Flamengo, foi o terceiro dele no Brasileirão, seu 21º pelo Inter. Esse canteio cobrado para o Flamengo, uma bola alta, corta Rodrigo Dourado, deu uma bola para o Patrick, Patrick deu para o Tyson, o Tyson arrancou pelo meio, ele contra dois aniversários, passou o Tyson, chegou para dentro da grande área, ainda ele para bater, bateu, bateu, goooooooool! Acredite, acredite, o Inter tá fazendo goleada em cima do Flamengo, no Maracanã, eu não estou mentindo, eu estou falando a mais pura verdade, a mais linda realidade para os pais colorados, que presente extraordinário! Renato, 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 este é o Inter, quem ganhava do Inter era no Grêmio, não era tu, Renato, tu nunca ganhaste do Grêmio, do Inter, o Inter perdia para o Grêmio e não para ti, Tyson arrancou pelo meio, velocidade na saída do goleiro, meteu para dentro do gol, 1, 2, 3, é goleada, 1, 2, 3, o Flamengo é freguês, 1, 2, 3, o Flamengo é freguês, 10 minutos e 15, Flamengo tá sendo goleado no Maracanã, esse é o Internacional maduro, esse é o Internacional profissional, esse é o Internacional da sua grandeza, de quem é campeão de tudo, da Libertadores, da Copa Sul-Americana, do mundo, da Copa do Brasil, do Brasileirão, esse é o Inter, e se você tomou um porre durante o almoço com seu pai e tá acordando agora, saiba, eu não estou mentindo, é verdade o que eu vou dizer, o Inter tá fazendo goleada em cima do Flamengo, no Maracanã, 3 a 0, 10 minutos de partida, etapa complementar, 1, 2, 3, este Flamengo, do Inter, ele é freguês, Leonardo! E que gol emblemático em todos os sentidos, o Inter abre uma vantagem enorme na partida, Sacramento, uma vitória, encaminha até uma goleada no Maracanã, vence o todo poderoso Flamengo e mais do que isso, o Inter que tem Tyson voltando a marcar, Tyson que tava precisando muito desse gol, construiu o seu próprio gol, roubando a bola ainda no meio campo e partindo em velocidade, aquele velho Tyson que colocava velocidade e ninguém pegava, ele interceptou no meio, foi pra área, esperou o posicionamento do goleiro, chutou forte, fuzilou, sem chance pro Diego Alves, o Inter vai fazendo 3 a 0 no Maracanã, Diogo! Uma das grandes partidas do Campeonato Brasileiro, atuação do Inter, eu dizia, Pedro, que o Inter ia precisar do Tyson, sabe quando acelerar, quando não acelerar, agora era pra acelerar, teve tranquilidade pra construir a jogada do gol, Tyson esperou o Maracanã, que é o grande palco pra fazer o seu primeiro gol, Bertoncelo, como é que fica a vida do Inter agora com esse 3 a 0? É um resultado histórico, Diogo, é a maior vitória do Inter contra o Flamengo no Maracanã em todos os tempos, 3 a 0 para a equipe colorada e o primeiro gol marcado por Tyson desde seu retorno, seu trigésimo sétimo gol pelo Inter, o Colorado é décimo segundo colocado com 18 pontos. Sarave tocando uma bola curta, eu prenderia o senhor e Alberto, será que ele não tava impedido? Entrou livre, pra marcar mais um, atirou, gol! Gol do Internacional! Vai pro VAR, eu sei que vai pro VAR, mas eu já tô gritando o gol, não sei não se teve impedimento, e o Alberto outra vez com aquela categoria que Deus lhe deu, meteu o pé forte, venceu o goleiro Diego Alves, o Inter tá fazendo 4 a 0, 1, 2, 3, 4 a 0, ei, Renato, Renato, que presentão que tu tá dando pro papai colorado que mora no Rio Grande no Brasil, pra gauchada que tá lá no Oeste Brasileiro plantando soja e fazendo a riqueza nesse país, que presentão, Renato, tu não poderia ser melhor, Renato, no teu presentão, 4 a 0 para o Internacional, o árbitro tem a bola na mão, ele vai confirmar ou não o gol, mas o Inter tá fazendo o quarto gol, se valer é 4 a 0, que goleada, que goleada, que goleada! Quem é que acreditava nisso? Quem poderia esperar por isso? Leonardo Acosta! O que era um bom resultado antes do jogo, considerado assim, era o empate, pois o Inter não só vai levando a vitória, como vai fazendo história no Maracanã, Maracanã, 4 a 0 em cima do Flamengo, com direito a 3 do mesmo jogador, agora Yuri Alberto jogada pela direita com Edenilson, com Sarávia, e aí esticada pelo lado do campo, o Yuri Alberto, o Yuri entrou na área, ele veio da direita, cortou pro meio, esperou o posicionamento do Diego Alves e fuzilou sem chance pro goleiro do Flamengo, o terceiro do Yuri Alberto, o quarto do Inter, é goleado, o Inter fazendo história no Maracanã. Ô Diogo, só pra confirmar que o gol do Internacional foi legal, na imagem reproduzida pela TV, a gente já percebe que ele está atrás do penúltimo defensor, a transmissão também já mostrou as linhas do VAR e não era legal, era muito legal a condição do atacante do Internacional, que entrou livre pra fazer 4 a 0 pro Inter. Bom, agora estamos diante de um chocolate do Internacional, é 4 e pode ser mais, e olha, o Renato teve uma mãozinha na goleada, porque quando ele tira o Diego e coloca o Michael e joga com o volante só, ele abre o time do Flamengo e aí o Inter se farta. Olha, tá 4 e pode ser mais, Bertoncelos. É a maior goleada do Inter contra o Flamengo no Rio de Janeiro, a maior no Maracanã e também um dos maiores vexames do Flamengo dentro do Maraca. Yuri Alberto marca seu terceiro gol na partida, seu quarto nesse Brasileirão, o Inter é décimo primeiro colocado com 18 pontos. Esse canteio cobrado para o Flamengo, uma bola alta, corta Rodrigo Dourado, deu uma bola.